Oi, aqui é a Dani e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foram as minhas leituras em 2017. O ano passado eu já tinha feito uma retrospectiva literária, que eu falei alguns números, alguns dados a respeito de como foi o meu 2016 em leituras. E esse ano eu quero fazer isso de novo, porque eu achei bem interessante e eu gostei muito de colocar assim numa tabela e ver direitinho, poder programar melhor as minhas metas e entender melhor o meu perfil de leitora. Eu realmente gostei de fazer isso. E eu tenho que confessar que ultimamente eu tenho gostado muito de fazer tabela, viu? Como é que foi o meu ano de 2017 como leitora? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu li um pouco mais do que em 2016. Esse ano eu li 37 livros. E das metas que eu tinha estabelecido pra mim, que era ler 40 livros, a primeira já não deu certo. Eu não bati os 40 livros, mas eu li 5 livros a mais do que em 2016, o que é um ponto super positivo. A outra meta era ler uma variedade maior de países. Eu tinha estabelecido ler livros de pelo menos 5 países diferentes e 3 continentes diferentes e foi um super sucesso, porque eu li 4 continentes e um total de 11 países diferentes. O país que eu li a maior quantidade de livros foi o Brasil, então eu li bastante literatura brasileira esse ano. Em segundo lugar eu li autores dos Estados Unidos com 7 livros e em terceiro lugar eu li autores da Inglaterra com 6 livros. Então eu continuo mais ou menos no mesmo perfil, com a diferença que eu li um pouco mais de literatura brasileira do que literatura anglo-americana esse ano. Se bem que somando Estados Unidos e Inglaterra dá um empate aí que podia ser um pouco melhor. Dos 11 países que eu li, Argentina 3 livros, Espanha 2 livros, Rússia, Japão, Nigéria, Afeganistão, Alemanha e França com um livro cada um. Então eu acho que foi uma leitura diversa, pero no mucho, porque eu podia ter lido mais livros de cada um desses países diferentes que eu li dessa vez. Aquilo que eu mais queria atingir de meta era ler mais mulheres. E esse ano eu li 13 livros escritos por mulheres, o que dá um total de 37,8% das minhas leituras. Não foi 50% como eu queria, mas já tá bem melhor do que no ano retrasado. Os gêneros literários, o que eu mais li este ano, por incrível que pareça, foram novelas. Eu li 6 novelas seguidos de contos e romances que cada um eu li 4 e depois eu li uma infinidade de gêneros. Conto, poesia, HQ, memória, biografia, eu li um monte de coisa esse ano. 31 dos livros que eu li foram paperback, seguido de 4 e-books e 2 publicações com hardcover ou a famosa capa dura. Quem se interessa por isso? Não sei. Mas é uma coisa que eu coloquei lá na minha tabela. De onde vieram os livros que eu li esse ano? Bom, eu tenho muito orgulho de dizer que 28 dos 37 livros que eu li vieram dessa estante aqui. Ou seja, eu estou conseguindo desacumular leituras não lidas nessa estante. A maioria dos livros que eu li, depois que eu terminei, já foram direto pra uma caixa, uma mala, uma mochila, que são pra doação ou venda. Eu estou também desacumulando a quantidade de livros na minha estante. O que também significa dizer que cada vez tem mais livros não lidos do que lidos, porque todos os que eu leio eu faço uma limpa geral neles. Eu peguei emprestado esse ano 4 livros e eu li 4 livros no Kindle, que foram os 4 e-books que eu li. E teve um livro que eu peguei na biblioteca da escola em que eu trabalho. O livro mais curto que eu li esse ano tinha só 22 páginas, foi um conto que eu li num e-book que se chama O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. E é fantástico. Já o livro mais longo não foi tão fantástico assim. Foram 416 páginas de pura decepção, de Com os Mortos Não Se Brinca, do Andréau, Andréau, não sei, Andréau Martim e Jaume Ribeira. É uma série, esse é o primeiro volume. Na verdade não é bem uma série, é uma daquelas coisas de livros de detetive, livros policiais, escrito na Catalunha por dois autores catalãos. Então esse é o primeiro livro desse detetive e aí tem uma série que eu não sei quantos livros são. São vários livros sobre esse detetive, não são histórias interligadas, etc. É meio tipo que nem Agatha Christie, essas coisas que tem vários livros com o mesmo detetive. E certamente eu não vou ler mais nenhum livro dessa série. E agora eu vou fazer o top 5 das melhores leituras de 2017, porque afinal de contas eu li muita coisa boa e eu escolhi 5 pra compartilhar com vocês. Em quinto lugar está O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que é um livro que tava há um tempão na minha estande pra ser lido e eu finalmente consegui. Eu confesso que eu demorei pra engrenar nesse livro, eu tava achando ele meio chato, mas depois que eu engrenei, gente, que livro bom. Uma história bacana, uma narrativa bacana, diferente, escrito por uma mulher. Aliás, os 5 livros do meu top 5 são livros de mulheres. Em quinto lugar está a autobiografia da Rita Lee, que eu fiquei muito, muito, muito feliz de ler esse livro. Eu já falei sobre ele num vídeo que eu vou deixar o card aqui, ou aqui, em que eu falei das minhas leituras do primeiro trimestre de 2017. Eu gosto muito da Rita Lee, eu gosto muito do trabalho dela, do trabalho musical dela. E eu pude conhecer um pouquinho melhor a pessoa Rita Lee aqui, porque eu já tinha lido um livro sobre os mutantes. E aí nesse livro que eu tinha lido, ela inclusive fala desse livro aqui, faz uma crítica a esse livro. Nesse livro a gente não entende muito as pessoas, né, que estão por trás da banda, das músicas e tal. E aqui a gente começa a entender um pouquinho melhor a Rita Lee. Como dá pra ver, tem algumas marcações de passagens que eu gostei muito, e eu não sou muito de ler memória e biografia. Mas eu tenho tido boas surpresas com as leituras desse tipo de livro. Em quarto lugar, foi um e-book que eu li, que chama Como Educar Crianças Feministas, da Shimamanda. Que, por enquanto, eu só li dela esse livro e o Sejamos Todos Feministas. O que me leva a crer que eu preciso urgentemente começar a ler os romances e contos dela. Porque não é possível que eu ainda não tenha lido um romance dessa mulher maravilhosa. Eu já vi todas as palestras TED que ela tem, todos os discursos que ela tem no YouTube. E ainda não li os romances, eu preciso muito ler os romances dessa mulher, porque ela é simplesmente sensacional. O segundo livro foi A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Que eu fiquei abismada com o quanto é incrível esse livro. Fiquei muito feliz de ter lido a trajetória dela e de como ela lida com a crítica e com os acontecimentos. E com o processo criativo, que pra mim foi bem importante. Porque eu confesso que eu tenho um pouco daquela coisa de... Hum, aquilo que eu faço não é bom, não pode ser mostrado e tudo mais. Então, me ajudou muito, inclusive, pra poder voltar a fazer vídeo pro canal. Porque realmente precisava ouvir o que ela estava dizendo. No caso, ler o que ela estava escrevendo, mas tudo bem. E o livro que eu mais amei no ano inteirinho foi um livro que me deixou... Me deixou assim... Me deu um... Não sei nem o que falar, apenas senti. Então eu só vou mostrar a capa do livro, que é O Mútero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. Que foi o meu livro preferido de 2017. Leiam O Mútero do Tamanho de um Punho, porque é sensacional. Eu, em abril, tentei fazer um vídeo poema no VEDA. Vou deixar o card aqui em cima, se vocês quiserem assistir. E o poema que eu escolhi era um poema deste livro aqui. Porque sensacional. Sensacional, sem palavras. Muito obrigada, Angélica Freitas, por existir e escrever este livro. Bom, e agora nós vamos para o famigerado balanço do Desafio Livrada de 2017. Então, para quem não conhece ainda, o Desafio Livrada é um desafio proposto pelo canal e blog do Yuri, o Livrada. Em que o Yuri faz uma espécie de bingo literário. Ele dá 15, aliás, 14 categorias e um livro que ele indica. E o desafio é cumprir essas categorias. Escolher um livro para cada categoria. Não importa o livro, desde que ele se encaixe naquilo que ele pediu. E ler esses livros ao longo de um ano. E aí, em 2017, o livro que ele indicou foi O Vida e Destino, do Vassili Grossman. Que eu não consegui ler. Dos 15 livros, eu li. Nove. Mas, os seis que faltaram, estão guardadinhos aqui. E eu ainda vou lê-los em algum momento de 2018. Assim, eu espero. Eu li um livro vencedor do Jabuti, que foi O Leite Derramado, do Chico Buarque. Eu li um livro japonês, que foi Um Grito de Amor no Centro do Mundo, do Kiyoshi Katayama. Eu li um livro que explora o erotismo, que foi o The Buenos Aires Affair, do Manuel Puig. Não li um Romana Clef, estou lendo agora. Tá sendo a minha primeira leitura de 2018. Que é Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Não li um livro com um protagonista detestável, que eu tinha escolhido Emma, da Jenny Austin. Que eu também vou ler agora, em janeiro de 2018. Como um livro triste, eu li O Caçador de Pipas, do Khaled Hussein. Que me surpreendeu bastante. Eu gostei muito desse livro. Eu tenho uma coisa de achar que não vou gostar de best-seller. Mas esse eu achei bem bacana mesmo. E realmente ele é bem triste. Uma história muito, muito triste. Como um autor que eu já conheci pessoalmente, eu tinha escolhido A Cidade Ilhada, do Milton Ratum. Porque eu assisti uma palestra dele, numa feira do livro, da cidade em que eu trabalho. E eu li, e foi realmente uma leitura incrível. E eu pretendo ler os romances dele em breve. Olha gente, não foram nove, foram dez livros que eu li dos quinze. Porque um livro engajado politicamente, eu também li. Que foi Os Inimigos Íntimos da Democracia, do Tzvetan Todorov. Que eu terminei de ler no dia 30 de dezembro. Um livro que eu tivesse ganho de um amigo, eu também li. Que foi A Rita Lee, uma autobiografia. O romance psicológico, eu também li. Que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Um livro escrito antes do Renascimento. Era aquele que eu achava que ia ser o mais fácil de ler. Eu nem encostei nele. Que foi A Odisseia, do Homero. Um livro já resenhado pelo Livrada. Eu escolhi Na Pior em Paris, em Londres, do George Orwell. E eu li esse livro, e foi realmente muito bom. Uma leitura ótima. George Orwell não tem erro, né? Um livro de correspondência, eu tinha escolhido As Cartas, do Tolkien, e... Não li. E um livro que se passa num lugar em que eu já estive. Eu escolhi As Noites de Flores, do César Aira. Que tem como cenário Buenos Aires. E aí, o último, que é O Vida e Destino, eu também não li. Então, 10 de 15, acho que é uma boa média. Mas, infelizmente, eu não consegui cumprir o desafio, que era aquilo que eu realmente queria. Mas isso não vai fazer com que eu desista de tentar esse desafio novamente. Então, em 2018, vai ter desafio Livrada de novo. E eu já tô com a minha lista pronta, só falta eu postar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Não se esquece de dar um joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que ajuda muito o canal crescer e divulgar pra mais e mais pessoas, pra gente poder conversar mais sobre todos os assuntos que eu trato aqui no canal, que além de livros, sobre como eu me coloco no mundo, tentando causar o menor impacto negativo possível nele, e nas pessoas, e nos animais que estão ao meu redor. Então, eu espero vocês na próxima semana. Um beijo e tchau!